Olá, sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje eu estou com Lorelai Fox, vulgo Danilo. Por enquanto eu tô de Danilo, depois vai ser uma Lorelai também. Por enquanto, porque hoje a gente vai aprontar, né? É Halloween e eu faço maquiagem, Lorelai faz maquiagem, a gente vai aprontar hoje. Pra você que nunca viu, eu já maquiei a Lorelai e a Lorelai já me maquiou. Uma vez a Lorelai me transformou de Lorelai. Veja só o pesadelo de Halloween, visar a Lorelai. Você que não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui. E eu também já transformei a Lorelai em outra drag, eu tirei assim, não parecia que era a Lorelai. E hoje a gente vai fazer um especial de Halloween, óbvio, e eu vou me transformar numa coisa que eu tenho vontade há muito tempo. E tem a ver com drag, né? Tem muito a ver com drag, porque é um dos personagens que toda drag já se inspirou em algum momento, né? Sim, e eu queria me inspirar nos peitões, oh my god, Leila, realça nossos peitões. Quero ficar com o peitão hoje, hein? Quero no mínimo um litro em cada peito. Hoje a Lorelai vai me transformar em Jessica Rabbit. Essa aqui é Jessica Rabbit. Qual que é a história dela, você sabe? Ela é daquele filme, como é que é? Com o Roger Rabbit. Uma cilada com o George Ramos. Uma cilada, isso. A gente não estudou pra prova. Então hoje a Lorelai vai criar uma nova drag aqui, que hoje eu vou virar Jessica Rabbit. Peitodona, bocão. Peitodona, bocão, cabelão. Ela é muito sexy. Você que é biscoitinha vai amar. Aí eu vou sair na rua pra seduzir as pessoas. Ainda mais que hoje é sexta-feira, eu vou só mostrar o meu peitão. Ó, só o meu peitão. Então antes de começar o vídeo de hoje, não esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal, que é muito importante. Não cobra nada. Você só vai receber os meus vídeos, né? Quando o YouTube resolver entregar pra você. E deixar o seu comentário, que eu sou muito fofoqueiro. Gosto de saber o que vocês estão achando. E eu sempre tô lendo os comentários aqui. E depois vai lá no canal da Lorelai, que eu vou maquiar ela. Eu vou transformar a Lorelai em alguma coisa de Halloween. Então, pode soltar o vídeo aí. Ó, já tô com a minha toalha, sem a sobrancelha. Eu cobri minha sobrancelha, porque a Táscoa é a Tato, né? Tato. É a Tato Urana, da gata. Vamos lá, quero ficar boneca. B-U-C-E-T-A, boneca. Tem que passar um avermelhado na área da barba. Geralmente eu passo batom. Sério? Eu já passei batom. Daí quando eu transpirava, eu acho que manchava um pouco. É, na verdade, assim, eu passo batom, selo. Mas quando eu passo a base, eu sinto que derrete um pouco do batom e fica toda vermelha. Aí eu tenho que passar mil camadas de corretivo antes pra dar certo. Bom, e a Lorelai também vai cobrir a minha tatuagem. Raramente eu já cobri ela, sabia? Pra fazer personagem. Ai, mas esse pede, né? É, esse é uma coisa mais... Porque o colo dela é muito importante pro personagem. É, as tetas também, né, gente? Ela tem umas tetas gigantescas. Eu lembro como aquela atriz, sabe? Que faz aquela transformação de Halloween nas festas no Halloween. A Hardclan. Sim, ela fez uma vez com próteses, com um peito gigantesco. Ela fez tudo a bocôma. É, bota a foto aqui, Leila. Ficou incrível. Você tava em Nova York esses dias, não tava? Ai, Bi, a gente tá lá, né? Tá, sempre, né? A gente que sempre, Bi. Você que tá sempre. Eu só fui uma vez, só fui. Mas você foi logo quando eu tava lá agora também. É, Bi, eu soube que você chegou, já fui embora. Ai, eu... Falei, não, chega. Mas você foi pra fazer o quê? Eu fui... Ferver, né, Bi? Eu fui ferver a princípio, mas eu também tinha um job lá. Mas assim, eu sempre faço assim, eu faço job em um dia e pego 15 pra gastar os dinheiros. Gastei muito os dinheiros, inclusive. Ai, mas lá é tudo tão caro. É tudo caro. Ainda sofri um golpe lá, minha filha. Comprei ingresso pra ir pra assistir o Frozen, não existiu o ingresso. Fiquei lá, tá... Ah, aconteceu várias coisas. Mas o pior foi que eu fui inventar de andar de um inferno, de uma carruagem. Uma carruagem que o boy pedala. Do soltraupar? Ah, sei, sei. Que o boy pedala. Eu tinha acabado de sair do Empire State. Nossa, tô me sentindo muito fina. Não, parece fina. The White's Girl problems. Parece. Eu me sinto muito. Assim, quando eu era pequeno, eu via as pessoas falarem disso e falava, nossa, ela é rica. Hoje em dia, não, eu vejo que não é. Era um boy que pilotava na bicicleta e aí ele te levava, né, na carruagem lá. Daí eu falei assim, não, provavelmente isso, com certeza, é mais barato que um táxi, né? Aí eu saí do Empire State e ia lá pra Times Square. Aí foi, 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 minha amiga. Quanto que vai dar isso aqui? Ah, não, vai dar baratinho. Eu achava que ia dar uns 20 dólares. Porque não é longe. Não é, não é, gente. Foi 13 minutos. 13 minutos. Sabe quanto que deu? Quanto? 90 dólares. Só que assim, teve um problema, porque a hora que chegou, o boy falou assim, posso tirar uma foto de vocês? Aí eu, pode, fui todo inocente. Você tava montada? Não, tava normal. E aí, sei lá, que achou que era um casal, não sei. Só que daí ele veio até mim pegar o meu celular. E aí eu acho que na hora que ele pegou o meu celular, ele trocou o preço que tava aqui do lado do carrinho. Sabe? Eu acho que foi um truque. Será, Bi? Aí ele falou assim, ah, ó, ficou 90 dólares. É 7 dólares por minuto. Aí eu falei assim, não, gente, 7 dólares por minuto é impossível. Não é nem um táxi, é isso. E aí eu tive que pagar 90 dólares. Foi 400 reais. 400 reais para andar 13 minutos de bicicleta. Qual é a parte que você mais gosta na maquiagem? A hora de tirar. Quando eu tiro, estou realizando. No Halloween também, sou eu mesmo. Gente, é tanta maquiagem que quando você tira os cílios, tira a lente quando eu uso, se você passa assim, ó, um lencinho no olho, nossa, é tudo na vida. Mas na hora de criar, o que você mais gosta? A parte que eu acho que dá mais efeito, assim, que eu falo, nossa, arrasei, é quando eu passo iluminador. Ai, adoro a hora do iluminador. Sério. Que eu acho que a pele vem, o vício vem, o brilho e a cara de rica vem com o iluminador, eu acho. Esses dias você estava com um iluminador incrível no evento que você foi, que eu vi que você apareceu na boneca de plástico. Ai, Bê, eu amo assim. Eu amei, estava incrível. Globo de espelhos. E qual é a parte que você mais odeia? Fazer a boca, eu acho difícil. Boca? Você acredita que eu odiava também? Hoje em dia é a parte que eu mais gosto também? Não, não é a parte que eu mais gosto, ainda a minha parte favorita é o olho. Amo fazer o olho, amo fazer, tipo assim, colar cílios, nossa. Mas hoje em dia eu tô me dando tão bem com a minha boca, que tá ficando assim, ó. Ai, eu não consigo. Uma guiara, sensacional. Eu consigo um lado ficar bonito, o outro lado vai ficar cagado. É, antigamente eu também, mas é questão de prática, quando você pegar assim a boca mesmo, amor, você vai fazer umas bocas, e assim, é daí pra pior, que eu já tô parecendo, não sei. É, hoje você vai ter que estar bocudona. É, hoje tem que estar uma boca do tamanho da minha cara. Eu gosto muito de fazer sombra também, fazer o gatinho, adoro fazer. E a sobrancelha, eu gosto de fazer a sobrancelha. Sim, é. É uma coisa que depois que a gente pega o jeito... Você afinou bastante a sobrancelha, nos tempos pra cá, né? Ah, tem fase que eu afino, eu tô numa fase finérrima. Finérrima, amo. A sua hoje vai ter que ser finíssima. Sim, uma coisa bem... Que é bela, é bem... Gente, olha só, a Lorelay passou o corretivo na minha tatuagem. Olha isso aqui. Não tem mais tatuagem. Garotinha, virgenzinha. Posso arrumar emprego agora? Já pode, viu? Lorelay, o que aconteceu aqui? Uma prótese de garota. Gente, eu dormi faz cinco minutinhos e ela botou um litro, ó. Tá chegando, viu? Uma igual a Leila Realça, meu peito. Ai, tô amando já, gente. Agora você fez o quê? Conta pra gente. Foi contorno. Por enquanto só foi contorno, Zeta. Só contorno. Só que, gente, o contorno é muito importante nessa make porque é uma make de muito garota, né? Então precisa ter uma pele, precisa ter um volume, precisa ter um carão, entendeu? Tem que fazer muito contorno. A Lorelay tem toda a paciência que eu não tenho porque se fosse eu, eu ia passar uma base aqui de qualquer jeito, ia fazer dois riscos aqui, ó. Tá ótimo. O peito é importantíssimo. Adoro fazer o peito em mim também. É, e você arrasa, você bota o peito, minha filha. E logo mais vocês vão ver mais Vitor Nogueira e Lorelay juntos por aí pela internet, hein? Por favor. Não vou dar muitos spoilers, né? Tá chegando, tá chegando, menina. Mas essa semana vocês vão ver mais Vitor Nogueira e Lorelay juntos. Causando com os maquiadores aí, não sei. Eu com essa toalha aqui, eu tô me sentindo que eu tô me preparando pro meu casamento, com meus peitões. Exatamente isso. Saindo do banho assim, ó. E agora? Pra onde vamos? Agora eu vou usar a minha paleta do James Charles, tá bom? A minha paleta. A minha paleta. Você trouxe de presente pra mim, não trouxe aqui, menina. Eu me prestei pra Lorelay, entendeu? Com ela testar, porque ela tá desafiando ela. Ela desconfiou que o James Charles quer passar a paleta é boa. Vamos ver. Na verdade, eu sou uma bicha pobre, eu só uso a make que eu ganho. E aí o olho da Jessica Rabbit é? Um murro, né? Um soco. Um soco, é. Um roxão. Um roxão. Eu vou passar bem de levinho um roxinho, assim, mais suave. Tá. Em volta. E vou subir bastante, gente, porque ela tem um olho bem alto. Tem um olho lá na nuca, gente. Você assistiu RuPaul? Já assisti RuPaul na minha vida. Mas você assistiu bastante ou só? Eu acho que eu parei na oitava temporada. Gente, você assistiu bastante. Por que você não assistiu? Eu nunca assisti. Por que, Bi? Eu não sei. Tem na Netflix? Não tem desculpa pra não ver. É porque ela acha que se eu assistir RuPaul, ela acabou na primeira temporada, meu nome amanhã vai ser Bianca. Eu tenho um pouco de medo, ele deve ser um pouquinho influenciado. Bi, mas é tanta make pra se inspirar. A bicha vai dormir como o Vitor acorda a Bianca. Com esse silicone aqui ainda. E o pior é que todo mundo fica me comparando com o Drexel. Eu já conheço, assim, umas 10 de tanto povo ficar me comparando com uma que chama Aquaria. O povo direto fica falando. Aquaria eu não vi a temporada dela, mas eu sei quem que é. Tem uma Cintia Lee também. Cintia Lee? Ai, Bi, a Cintia... Depende da make que eu faça. Gente, Cintia Lee, Fontaine, não é? É, eu acho que é. Mas tem algumas maquiagens que eu faço que o povo fala, ai, ficou parecendo a Cintia Lee. Ai, me irrita muito. O povo me compara com a Pandora Box. É, a gente nunca tem... Nós brasileiras, blogueiras brasileiras, a gente nunca tem uma personalidade nossa, né? Exatamente. A gente nunca pode ser parecida com, sei lá, com a gente mesmo. A gente sempre tem que ter inspiração gringa, né? É que o povo não tem referência, são as únicas referências que ele tem. Na verdade, referência até tem, mas eles não levam a sério. Aquelas, as drag queens brasileiras não são levadas a sério. Não é levada a sério. A gente tem milhões de drags incríveis, milhões de artistas incríveis, mas o povo só vai comparar com artistas de fora. E pior que não é nem por maldade das pessoas, mas eu acho que é um costume que tem de comparar. É um costume, não é maldade. Eles acham que estão te elogiando, sabe? Isso aqui não é legal pra quem é. Me irrita, às vezes me irritava. Tipo, eu entendo que é um elogio, mas, mano, a gente quer ser reconhecido por quem a gente é. É, não porque ficou parecido com a gata. Mas, Bia, acho que você devia assistir, porque é legal fazer com esse tema também, tipo, ah, copiei a make de não sei quem. Eu vou assistir e vou fazer um especial de RuPaul. Vou virar 10 drags do RuPaul. Inclusive, tem um monte de drag que me segue. Sério? Que comenta... Tem uma que é incrível, que eu conheci ela no Instagram faz pouco tempo, chama Fifi O'Hara. Ai, a Fifi O'Hara, ela é perigosa. Sério? Tem mais uma que me segue, comenta a todo mundo até direct, que é a Trinity. Ah, eu amo essa. Essa? Bia, ela é uma das temporadas mais recentes. Eu achei ela, nossa, maravilhosa, maravilhosa. É, eu vi que muita gente me mandava, Vitor, a Trinity te segue. Aí eu segui ela, a gente conversou por direct, tudo, nossa, ela é incrível. Eu amei ela, ela era muito bonita também. Tem outra também, acho que, não é? Tatiana? Tatiana. Tatiana é chiquérrima também, adoro. É, eu acho que é essa daí também, tem um monte de drag que me segue. O povo vê, elas me seguem e fala, Vitor, a Fifi me segue. Porque você mesmo nem sabe quem é. Eu não sei quem é. Ah, eu vou lá assim, vou fazer amizade, né? Porque quando eu assistir, eu já vou virar a mim, que eu vou falar assim, ah, eu tô assistindo essa temporada. Bia, eu quero essa paleta. Não, tá bom. Eu tô falando. Tô chocada. Eu tô falando, é incrível. Gente. É uma droga essa paleta do James Charles. Você usa a primeira vez, você nunca mais quer usar mais nada. E ela é vícima. Não, isso quando você não molha, quando você molha, é um pancake. É um pancake. E quando você molha ainda o cintilante, nossa, aí... O cintilante é lindo. É lindo. Bom, olha a Lorelay. Tá, querida. Eu nunca fiz uma sobrancelha assim, a sobrancelha dela é bem arqueada, olha. Super arqueada, alta, finíssima. Gente, ficou muito legal isso daqui. Agora tem um delinhadinho também, tem um gatinho. Tá, agora você vai fazer o delineado. É em gel, esse delineador? Eu tô passando em gel primeiro, depois eu cubro com líquido. Olha, três delineadores, minha filha. Você tá achando o quê? Delineador tá toda a diferença, né, gente? Olha isso, nossa. Gente, eu tô puxada, eu amei. Eu tô puxada pra cima, eu amei. Você costuma se maquiar no Halloween? Se transformar? Você curte o Halloween? Eu adoro o Halloween, porque eu acho que é a chance da gente sair da caixinha de make normal que a gente faz, né? Só que sair... Aquelas, no caso, vocês, né? Mas eu nunca saio pra festa em Halloween, nem nada. Eu acho bem difícil. O ano passado eu saí de E-Money House. Ah, é legal. Eu queria fazer uma make, assim, não de terror, sabe? Assim, de personagem. Ai, meu sonho, eu ainda vou me montar na E-Money House. Você nunca fez? Eu nunca fiz em E-Money House. Nossa, me pediram bastante. Eu acho que se eu não fosse maquiadora, assim, e não trabalhasse com o Halloween, nossa, eu ia em todas as festas de Halloween que ia ter no mundo, assim. Porque eu amo o Halloween, eu amo fantasiar pra ir nas... Não agora, né? Porque eu tô há 31 dias seguidos me maquiando. Mas é o meu sonho fazer uma make bagaceira. Sabe aquelas bagaceiras mesmo, assim? Tipo, só jogar um sandro e botar uma lente? Meu sonho, chegar todo bagaceiro na festa e beber e sair de lá. Ai, mas isso eu já não acho graça. Eu acho que o Halloween é a chance da gente fazer uma coisa legal e o povo repete a mesma fantasia há 30 anos. Ah, mas eu acho que sempre quer ter o que a gente não tem, né? É, exatamente. Você cria o básico. Eu acho que o povo sempre quer uma fantasia incrível. Eu só quero curtir uma festa, entendeu? Eu só queria chegar bagaceiro, tipo, sabe? Com uma fantasia cafona, tipo, de presidiário com sangue e uma lente e ser feliz na festa, sabe? Sem compromisso. Sem compromisso, tipo, ai, se rasgar, rasgou. Se cai, caiu. Eu quero me divertir aqui, ó. Rir da cara dos meus amigos, da fantasia dos meus amigos, sabe? Eu nunca tenho essa oportunidade. Agora o blush, eu amo blush. Eu amo blush. Você gosta de blush? Ah, eu amo. Eu amo. Porque depois do blush já vem o iluminador. Fazer o blush bem assim, de pé, porque você tá puxada pra cima. Parecendo a Cher. É, bem. Agora é a hora que você mais gosta, né? O iluminador. O iluminador. Isso aí é um iluminador mesmo ou é uma sombra? Não, isso daqui é um pigmento. Gente, ela usa um pigmento de iluminador, eu amo. É um pigmento peroladinho. Amo, olha, gente, que incrível, eu amei. E ela tem a pele bem plástica, então a gente pode encher. Só que você não sabe o que eu faço brilhar ainda. Eu coloco um pigmento prata. Gente. Mas só uma gotinha na ponta. Ah, é pigmento prata. Ele é bem... Ah, era isso que deu aquele plastificado. Isso que dá aquele brilho assim, tchá. Chocado. Na foto, Bi, é a coisa que mais vem. Fiquinho incrível. Hum, vocês estão com a tona? Ponto de luz. Nossa, é engraçado que eu já me transformei em tantas coisas no Halloween. Sempre eu fico meio que me surpreendendo assim, às vezes. Quando eu gravo com alguém, porque é diferente a maquiagem. Ai, muda o estilo, né? Muda tudo. A minha make é bem leve, né? Você percebe que eu faço bem de levinha. Não, é super, nossa, super calminha. Nossa, calminha, mas é que falando mal dos outros, né? Porque a gente tá calma, mas não tá morta. Não, é igual uma frase que você falou que você é... Não sou calma, eu sou cansada. É, pior que eu sou assim, eu me identifiquei tanto, que às vezes, tipo, acontece alguma coisa e eu falo, ah, tá bom. Ai, é. Eu nem me preocupo, porque eu tenho cansado. Eu fico cansado de fazer isso. Eu sou cansado também, gente. Eu sou muito cansado. Agora é a boca, né? Você acha fácil fazer boca nos outros? Eu acho difícil em todo mundo. Eu acho muito difícil. A gente, ó, só um beijo, você só vai ficar assim, ó. Deu errado. Uma coisa só. É igual o Rômulo, não tá? Uma coisa só. Uma coisa torta, cara torta. Calma, agora você vai fazer uma novidade aqui. Você vai iluminar com gloss? Vamos passar um glossinho. Gloss tipo de boca? Gloss de boca, gente. Você vai passar no rosto? Vamos ver, você tem medo? Gente, eu nunca fiz isso. Você nunca fez mesmo? Você tá zoando. Eu nunca passei gloss. Já passei no olho? É só, é igual você ilumina. Gente, que legal. Olha só. Só que esse é um truque mais editorial, que é ao longo da noite. Ele vai se destruindo. Ah, não, ao longo da noite. Só que ele deixa a pele bem molhadinha, literalmente molhadinha, entendeu? Só as novinha pode iluminar com gloss, gente. Porque a pele ainda aguenta. Porque quando a gente tem mais marca de expressão, marca muito, sabe? Nossa, eu tô sentindo uma camada grossa. Porque a boca dela é muito boquinha de cristal. Caramba! Agora, a gente vai pro nosso close final, né? Close final. Eu vou botar os meus cílios postiços gigantescos. Vou colocar... Meu pedido tá aqui, ó. Vocês já vão ver. E colocar roupa, peruca. Então, antes do close final, não se esqueçam de, por favor, deixar o joinha aqui, que é muito importante. Se inscrever no canal, que é muito importante também. Não cobra nada. Você só vai receber os meus vídeos. Vai lá no canal da Lorelay, que eu vou maquiar ela agora. O que será que você vai maquiar, hein, amiga? Ai, gente. É uma novidade. Sei, novidade, hein, meninas? Pra você, Edgar? A Lorelay que me pediu. Foi meu público que pediu. Foi o público que pediu. E é uma coisa que eu sempre quis que você fizesse em mim mesmo, de verdade. Então a gente vai fazer. Então vamos agora pro nosso close final. Pode soltar aí. Eu já tenho certeza que o povo vai nos comentários e fala assim, ah, ele tá parecendo a fulaninha do RuPaul. Qual drag do RuPaul você acha que eu tô parecendo? Eu acho que você tá parecendo a Shad Michaels. Shad Michaels. Eu não sei quem é, mas espero que seja um elogio. Gente, Lorelay ficou incrível. Tá belíssima. Eu não achei que ia ficar tão bonito. Eu também não achei. Eu achei que ia ficar bonito, achei que ia ficar legal, mas não achei que ia dar primitão pro personagem. Eu falei pra gente que eu queria fazer uma coisa que não fosse ela tão caricata, fazer tão marcado aqui. Porque eu achei que a gente tem que trazer a garota. Nossa, gente. O que essa bicha daqui quer é ficar maposinha. Vocês acham que ela quer ficar monstra? Ela quer ficar maposinha. Eu quero mostrar meu peito pra todo mundo agora. Não meu peito. Olha esse peito. Olha, ficou delícia. Gente, ficou muito bom. Agora eu vou lá no canal da Lorelay. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui no meu canal. Não esqueçam de, por favor, deixar o joinha aqui, se inscrever no meu canal e deixar o seu comentário que é muito importante. Beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.